E aí pessoal no vídeo de hoje vamos falar tá eu vou mostrar para vocês aqui como baixar o aplicativo Instagram Light aí no celular Android de vocês tá bom é bem tranquilo vamos fazer um passo a passo aqui é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é abrir a Play Store de vocês tá então dentro da Play Store vocês vão aqui no campo de busca aqui em cima vocês vão digitar pelo nome do aplicativo tá então vocês podem digitar aqui ó Instagram Light já vai aparecer aqui para gente o aplicativo classificação 3.8 o tamanho do aplicativo como já era esperado é 2,2 Mega aqui você vai clicar na opção instalar tá para ele fazer o download ali para gente é aqui temos uma pré-visualização de como é o aplicativo tá então como vocês podem ver ó é igualzinho o aplicativo lá a versão é com tamanho maior tá conta com essa versão menor aqui conta com os mesmos recursos que tem na outra versão só que aqui é para celulares que tem uma capacidade ali menor de armazenamento né aqui ele mostra os stories comentários para gente ó que legal aqui o Direct onde você pode mandar as mensagens bem tranquilo tá então conta com todos esses recursos aí da versão ali maior tá bom é aqui temos as informações sobre o app tá então tem todas as informações aqui sobre o aplicativo se a gente descer mais para baixo aqui ó vamos ter vários comentários comentários aqui sobre o app como vocês podem ver eu sempre gosto de vir dar uma olhada nos comentários é aqui ele já fez o processo de download ali do app então agora vamos abrir o aplicativo aqui beleza pessoal acabei de me autenticar aqui dentro do aplicativo tá então como vocês podem ver eu estou aqui dentro do Instagram do Light tá e aqui igual falei para vocês ó ele tem todos os recursos aqui ó seu Stories aqui você consegue ver o vídeo aqui das pessoas o Stories delas né aqui você consegue ver também as menções clicando aqui nos três pontinhos ele vai pedir para habilitar a câmera e algumas outras coisas aqui para poder abrir o Instagram ali pra gente tá então tem todos os recursos aqui clicando aqui ele vai mostrar o seu perfil aqui você pode fazer buscas aqui também por pessoas aqui tá então tem todos esses recursos aí que vocês podem tá usando beleza é o aplicativo uma vez que você fez o download dele o app vai aparecer aqui na sua área de trabalho tá como vocês podem ver o aplicativo já tá ali ó na minha área de trabalho tá é isso aí espero que esse vídeo tem ajudado vocês tá no processo aí de download do Instagram Live é uma versão menor ali do aplicativo tá é aqui ó vou até fazer uma comparação aqui vou digitar apenas Instagram aqui vamos tirar o Light ali pra gente fazer uma comparação do tamanho dos dois aplicativos tá esse aqui ó é a classificação tá 3.8 aqui ele não tá mostrando pra gente o tamanho do app tá mas ele deveria tá apresentando aqui pra gente igual outro aplicativo lá mas esse aplicativo aqui ele é uma versão maior aí tá então ocupa mais espaço beleza é é isso aí espero que esse vídeo tem ajudado vocês se ajudou de alguma forma deixe nos comentários se inscreve no nosso canal ativa o sininho tamo junto valeu e até o próximo vídeo ativa o sininho